Morreu no Namibe Francisco Chicuteni, o pai de 281 filhos, dos quais 165 vivos, 250 netos e 67 bisnetos. Só dizer que perdemos, perdemos um pai. Francisco Chicuteni é vindo a privar com vários jornalistas nacionais e internacionais. Um banheiro de Zabalo diz que os amigos do falecido pai devem continuar a visitar a ilha do Mungongo, local onde viveu o maior em Angola, que continuará vivo na história deste país. Para todo mundo que, de tanto que o visitava quando o maior em Angola cá viveu no Giraúl, gostaríamos de visitar sempre, nós como os próprios filhos órfãos que ficamos, juntamente com as nossas mães, juntamente com a comunidade que lhe deixa, para que nos visite sempre. e venham darmos mais coragem, para que nós não tenhamos que pensar muito. Então, gostaríamos também, a mão dos estrangeiros, conforme vinham, dar o aparo ao pai, visitar ao pai, cada dia que nasce, eles cá vinham. Então, gostaria que este mesmo calor, que os pais estrangeiros, então, para visitar-nos conviamente, conforme visitava o maior em Angola. Porque o maior em Angola, se perdeu no nosso meio, ele não perdeu, porque ele deixou os futuros, ele deixou filhos como nós. Conforme ele falava, que no momento que Deus chamar-me, não poderá haver juízo, mão de separar, de tudo o que eu vos deixei, poderão assegurar, em conjunto, conforme também o nosso pai havia nos deixado. A riqueza que eu deixei, será mesmo em união, empoderar vocês gastarem mesmo em união, mas não pode alguém ter um coração, no meio dos filhos, no meio das filhas, no meio da comunidade, para querendo ter a sua parte, mas sim, tem que ter uma união, conforme o pai vivia convosco.